Música 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 Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu alegre aí Eu vou ser minha querida Te prometeu, te prometeu Vou ter sentido de dar casa Com me dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos bater Eu juro a gente um beijinho Que o tal é o meu beijinho Com o seu beijinho Que não fez jogos Aqui tá feito Aqui não tem assina Não é bem se é o meu beijinho Vamos bater os juramentos Eu juro a gente um beijinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Que não fez jogos Aqui tá feito Aqui não tem assina Não é bem se é o meu beijinho Vamos! 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 Vamos!